A Receita Federal vai investigar as denúncias de enriquecimento ilícito contra o apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. A reportagem do Domingo Espetacular mostrou ontem como o apóstolo milionário usa dinheiro da igreja para comprar bens pessoais, como fazendas, por exemplo. Hoje, ele desafiou as autoridades e tratou a denúncia com ironia. Um paraíso de muitas riquezas, mas ainda na terra. Uma imensa fazenda no coração do Pantanal, com milhares de cabeças de gado, tudo em nome deste homem, o apóstolo Valdemiro Santiago, que na TV faz apelos como este. Eu preciso com urgência de 7 mil pessoas, com mil reais, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Mas em alguns templos da Igreja Mundial do Poder de Deus, aluguéis atrasados e uma ameaça constante, a de despejo. Em quatro meses de investigações, a equipe do jornalista Marcelo Rezende seguiu o rastro das doações em dinheiro feitas por fiéis da Igreja Mundial. E descobriu que o dinheiro nem sempre ia para onde os fiéis esperavam. Descobriu também como o patrimônio da Igreja, na prática, beneficia seu dirigente. Na fazenda, Marcelo Rezende tentou falar com Nicanor Oliveira, irmão de Valdemiro, que aparece como procurador dos negócios da empresa do apóstolo e da Igreja Mundial. Como não passe de mágica, todo mundo da fazenda desapareceu. É que na verdade, ali dentro, há muito o que esconder. Um dia depois da reportagem do Domingo Espetacular, o apóstolo Valdemiro desafiou as autoridades ao comentar as denúncias. Rapaz, que vergonha para vocês. Eu achava que vocês iam arrebentar, iam conseguir, pelo menos, montar direitinho. Vocês não conseguiram, não. Tentaram montar, fez tudo errado. Valdemiro garantiu que não é o dono das extensas áreas mostradas na reportagem. Não tenho patrimônio coisa nenhuma. É, então deu, não. Deu, não. Meu patrimônio é minha salvação. Um documento oficial, que pode ser obtido por qualquer cidadão, mostra o contrário. Uma fazenda de 11.054 hectares está em nome da empresa de Valdemiro. A área equivale a 13.400 campos de futebol, como o do Maracanã. A fazenda foi comprada por 29 milhões de reais. E à vista, pior, segundo o documento, a conta foi paga pela igreja. Veja, dinheiro devidamente recebido anteriormente da Igreja Mundial do Poder de Deus. O apóstolo diz que não assinou papel nenhum. Ninguém viu a assinatura minha em escritura ali. Aqui você mostrou mentira, o assunto não tem assinatura minha. Minha assinatura não é aquela ali. Mas os documentos do cartório atestam. As assinaturas de Valdemiro e da bispa Francileia estão no papel. Foram comparadas e reconhecidas, como mostra este selo assinado pelo cartorário. Sobre a compra da fazenda à vista, ele dá outra versão. Vai no Banco Central, vai no JBS. Friboi, Friboi é bem conceitual. Vai lá. Aí você vai saber com que dinheiro foi comprado a fazenda. E que faltam 12 meses ainda, que foram 18 meses de carência. Falta 12 meses para pagar a primeira. De novo a escritura lavrada em cartório. Forma de pagamento à vista e em moeda corrente nacional. Dinheiro vivo que saiu da Igreja Mundial. A reportagem apurou também que um empréstimo de 17 milhões de reais teria sido contraído em nome da empresa de Valdemiro, cujo capital é 600 vezes menor que o valor da fazenda. Para especialistas, uma transação suspeita. Sobre esta imagem, de um hangar com aviões, Valdemiro é irônico. Você mostrou um monte de teco-teco dentro do hangar. Olha os aviões. Só se eu fosse muito burro para comprar teco-teco, né? Um monte de teco-teco. Será que é de ser burro, rapaz? Eu viajo o mundo inteiro. Um teco-teco não vai nem daqui para Sorocaba, já cai. O fato é que, segundo a reportagem, dinheiro para compras assim não tem faltado. Veja este jato executivo usado pelo líder religioso em viagens pelo Brasil e exterior. Em outro momento, o helicóptero que ele usa entre um culto e outro. E o carro luxuoso em que ele chega para as reuniões com os fiéis. Só que, à margem de todo esse luxo, a investigação mostra que, no mesmo período da compra da fazenda, aluguéis de pelo menos 59 templos deixaram de ser pagos. Ele também nega isso. Eu não tenho, fico dia e noite, pago aluguel caro, caro. Eu estive verificando lá, até falei com o bispo, falei, você não ia falar a verdade? Não, nós pagamos adiantado. Não é o que mostra esta pesquisa do Tribunal de Justiça de São Paulo, semana passada. São ordens de despejo. E nem o que afirma este casal, que alugou um galpão para servir de templo, mas não consegue ver a cor do dinheiro. Eu cobro sempre em minha mulher. Sempre vou cobrando, cobrando. Mas eu não tenho nenhuma resposta, nada, nada, com respeito ao não pagamento da igreja. Nas pregações de hoje, feitas em duas emissoras de TV, o apóstolo reclama que não foi procurado pela reportagem da Record para falar sobre suspeitas de enriquecimento. Falou que ligou para cá com a minha assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? Você é um mentiroso, rapaz. Você é mentiroso. Será que você me chamasse, eu não ia e eu tinha alguma coisa para esconder? Não é verdade. A reportagem procurou de forma insistente o apóstolo durante o final de semana. A assessoria de imprensa da Igreja Mundial ficou de marcar uma entrevista. Eu vou tentar entrar em contato com ele e vou tentar falar com ele, se ele fala ou não. O apóstolo é uma pessoa assim, imprevisível, né? Pode ser que ele fala, pode ser que ele não fala. A compra de fazendas no coração do Pantanal, segundo documentos com dinheiro da Igreja Mundial do Poder de Deus, chamou a atenção do setor de inteligência da Receita Federal, que agora vai investigar os negócios de Valdemiro Santiago. Para este especialista ouvido pelo Domingo Espetacular, os documentos mostrados na reportagem revelam sérios indícios de crime. Na melhor das hipóteses, houve um desvio de finalidade, que também é passivo de punição pela Receita Federal. Valendo ressaltar que mesmo que pague os impostos incidentes sobre essa eventual operação, o crime, ele vai permanecer. Em nota oficial, a JBSSA disse que é uma empresa de alimentos e que não tem qualquer tipo de atuação na intermediação de recursos financeiros para terceiros. Assim, nega ter feito direta ou indiretamente qualquer tipo de empréstimo a Valdemiro Santiago.